Como é que é família? Boa, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. No vídeo de hoje, iremos falar da recente morte do rapper de Batonwals, conhecido como Trublida. Se és o fato desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go family! Trublida era um rapper lá de Batonwals que foi morto no dia 25 de fevereiro do mês passado, por volta das duas horas em frente ao shopping chamado de Mail of Louisiana. E tudo indica que aquilo foi um tiro direcionado. No momento do tiroteio, Trublida estava contra os três manos no carro, um chamado de Cleveland saí de apenas 19 anos que também morreu e os outros dois que não foram identificados. As vítimas não identificadas também foram feridas no tiroteio, mas tudo indica que elas sobreviveram. Mais de 50 tiros foram disparados contra o carro do mano. Os policiais disseram que eles ficaram igual a uma peneira cheios de buraco. Trublida estava realmente a tornar-se notável em Batonwals e o mano acumulava mais de 2 mil ouvintes mensais no Spotify. A última música dele, Soul Survivor, foi lançada no dia 22 de fevereiro, três dias antes do mano ser assassinado. Pelo que a polícia disse, os atiradores abandonaram o carro onde estavam na cena do crime e fugiram em outro carro que já estava à espera deles. Algo que para mim não faz nenhum sentido. Mas pode ser que eles haviam roubado aquele carro simplesmente para cometer aquele crime. Outro brother de Trublida chamado de Tremaine Lindsay, irmão desse mano que morreu junto com o Trublida, já haviam perdido a irmã no ano passado em novembro perto de uma escola chamada de Glen Wax High School. Tremaine estava no carro com a irmã Tremaine Lindsay e a mãe dele. O mano passou por uma área e viu que tinha rivais frente a uma casa. Em vez de passar e ir embora, o burro que não tem outro nome, saiu do carro com uma dracon na mão e começou a atirar contra os rivais com a mãe e a irmã dentro do carro. Os manos que estavam na frente a essa casa começaram a repitar os tiros, acertando na irmã dele, na mãe e houve um tiro que também acertou-lhe. Ela e a mãe infelizmente conseguiram sobreviver, mas a irmã não resistiu ferimentos e acabou por morrer com apenas 16 anos de idade. Mais tarde, Tremaine foi acusado de 5 tentativas de homicídio em primeiro grau e danos criminais agravados à propriedade da casa dos manos. Esse boy já tinha uma longa ficha criminal devido a porte de arma de fogo, distribuição e fabricação de drogas, agressão e vários outros tipos de crime. Mano, imagina o que é a tua irmã e a tua mãe serem baleadas por tua culpa. Ele simplesmente poderia pegar e ter ido embora, porque se calhar ninguém o tinha visto. Ele foi dar uma de super herói e acabou por fuder com a vida da irmã e da mãe ao mesmo tempo, porque perder um filho deve ser a pior coisa que tem nessa vida, família. A irmã do mano tinha uma vida toda pela frente e perder a vida com apenas 16 anos é uma cena bem triste, família. Imagina os sonhos que a mina tinha. Esses manos querem ditar ser gangsters, mas não tem a visão da parada. Atacar o teu rivacho com a tua família dentro do carro é uma puta burrice sem limite. O mais foda disso é que os manos de Batonwalls não querem saber a hora na qual vão atacar. Seja de manhã, seja tarde, seja noite, eles sentam o dedo e foda-se. Batonwalls tem se tornado uma das cidades mais perigosas nos Estados Unidos. Só em 2021 houve mais de 149 homicídios, família. Começa a cena a acontecer ou perto de um shopping, provavelmente haverá diversas câmaras e rapidamente a polícia irá chegar aos culpados da morte dos manos. Esse caso faz me lembrar um pouco a morte do rapper FBJ Duke, que foi morto também em uma área de ricos que não tem tanta violência. Normalmente quando esse tipo de paradas acontecem em zonas de pessoas com poder, geralmente é tratado de uma forma totalmente diferente porque os policiais recebem muita pressão dos governadores. Em vários videoclipes de Trublida, o mano aparece com armas na mão, ofendendo rivais e dizendo que iria pegá-los. Em janeiro desse ano de 2022, o mano estava a discutir online com o NBA Ben 10 no aplicativo de bate-papo Clubhouse, tipo uma espécie de Discord. O mano perguntava a Ben 10 quantos corpos ele tinha e várias outras paradas. Os gangsters de hoje em dia já não são a mesma coisa que antes. Na minha visão, isso é uma notícia muito grande ficar a discutir através da internet. Dizem que Trublida parece que também esteve envolvido no tiroteio com o irmão mais novo de Youngboy, chamado de B-Way em 2020. É triste demais ver blacks se matarem por coisas mínimas e sem sentido. E depois, são esses mesmos negros que saem as ruas para manifestar, dizendo que vidas negras importam. Mano, algo aí não está certo. Tem vários manos aí que acham que eu faço apologias, gangues e tretas. Recebo vários vídeos no Instagram de várias pessoas a fazer merda e entendo uma coisa, mano. Eu não quero para tu seres um gangsta. Faço esses vídeos simplesmente para tu não caíres na tentação das ruas. Porque tu vejo como todos esses manos que supostamente viviam a tag life acabaram. Tens aí vários exemplos, como por exemplo, King Vonna e The E600, La Capona, são muitos, mas muitos mesmo. Uma coisa é teres um estilo de bandido. Porque cada um veste e faz aquilo que o corpo quiser. Mas quando tu fazes merda aos outros, já estás a falhar com a sociedade e contigo mesmo. Lembra-te que nessa vida, sempre terá um mano mais crazy do que tu. Trublida, pesa merdas pra caralho contra a B-10 e semanas depois o mano foi pego. E isso foi simplesmente um presente das ruas. As ruas só tem duas coisas para te oferecer. A morte ou a cadeia. Olhem o que está a acontecer com o N.W. Melly. Olhem o que está a acontecer com o Puchasti. Olhem o que está a acontecer com o Rando Numa 9, que pegou 39 anos de prisão e vai sair de lá velho, mano. Agora diz-me, mano. Será que é isso que tu queres para a tua vida? Caralho, poder sair para qualquer sítio sem ter que ficar constantemente a olhar para o lado. E controlar se algum rival vem, é bom demais. Agora vão aparecer pessoas a dizer que ele era um bom garoto e tudo mais. E eu te pergunto, como assim um bom garoto? Com 18 anos de idade, já fazendo ameaças de morte, é bom garoto? Gabante-se do Corpus, falando que já matou, é bom garoto? Mano, parem com isso. Agora em relação às pessoas dizerem que foi a banca de Yongo Boy que mataram o mano, até pode ser que sim, até pode ser que não. Com certeza, esses mandos deviam ter outros rivais, porque olhem as paradas que eles falam nas músicas. Existem várias tretas que não chegam até a internet. Uma das tretas que esse brother supostamente tinha, era com os tropas da Bankstown, uma era também lá em Batonwalls. Esse mano não era muito conhecido, e eu acredito que talvez, não foi a banca de Yongo Boy que pegou ele. O que eu acho que pode ter acontecido, é que os rivais desse mano aproveitaram o momento de tensão entre True Bleed, e a banca de Yongo Boy, para cometer o crime. Assim todo mundo, pensava que foram os 4KT, e isso seria uma jogada muito, mas muito inteligente. Mas família, entenda que eu não estou a descartar essa hipótese de que foi a banca de Yongo Boy, porque dentro de 4KT, tem vários atiradores que nada tem a perder. O bifo entre Ben 10 e True Bleed já aconteceu há mais de um mês, mas esses manos não esquecem de nada. O mano estava pedindo atenção, e deram-lhe a atenção que ele queria. Ainda antes de ontem, eu disse o seguinte no meu irmão. Esse aplicativo do Clubhouse, foi feito para provocar mortes. Agora, é modo dos rappers se pegarem lá e trocarem ideia. Imagina o quão fácil está sendo o trabalho da polícia agora com esse aplicativo. Após a notícia da morte de True Bleed a se espalhar, Ben 10 fez um live onde aparece todo contente a dançar. Agora temos que esperar que a polícia possa resolver esse crime. Caso apareça mais alguma novidade, eu irei trazer-vos aqui. Mas isso foi uma boa, espero realmente que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor, diz-me nos comentários, ou pode fazer como muitos humanos e manas têm feito. Deixe uma mensagem lá no Instagram, que assim que eu puder, eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Subscreve o canal E deixa o teu like Subscreve o canal Focado no objetivo Yeah Tchau, tchau